Então, 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 então Desde DW Então persiste, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós, só feras naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme E aí, galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal com o amigo, a Ingrid Paulino E galera, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vlog, entendeu? Mais um vlog aqui pra vocês! Mas galera, hoje eu vou no Festival Brasil Sertanejo, entendeu? Mais uma vez, hoje eu já devo ter tudo em uns dois, três E hoje eu vou de novo e vou levar vocês comigo aqui, entendeu? A gente vai gravar tudo, entendeu? Vai passar as emoções juntos, entendeu? E o melhor de tudo, gente, eu ganhei o meu ingresso Mas tem um leve problema O meu ingresso, ele é camarote, gente E eu não sei se eu vou conseguir entrar Porque, tipo, véi, eu sou de menor, né? Tipo, tenho 16 anos E então, gente, tipo, eu não sei se eu vou conseguir entrar Então, meio que vai ser um desafio, entendeu? Pra mim ver se eu vou conseguir entrar Eu vou pra lá sozinha Não tem ninguém pra ir comigo Não conheço ninguém que vai estar lá Pelo menos no mesmo setor que eu Tipo, não conheço ninguém Não sei quem que vai Pode ser que eu conheço alguma pessoa Mas, tipo, gente, não sei quem que vai Então, tipo, eu tô indo sozinha Vou sair da minha casa sozinha Vou chegar lá sozinha Vou tentar entrar sozinha Se eu for passar perrengue Vou passar sozinha, entendeu? Hoje eu vou passar tudo sozinha Então, gente, por favor, vocês que estão aí Já vai desejando sorte Então, gente, eu vou pedir também vocês aqui Pra me seguir lá no meu Instagram, hein? Ingrid, underline, paulinho, não sei se tem outros Como eu sempre falo aqui, entendeu? Se você não me segue, não me segue lá, não me segue lá E se você não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo Vai deixando o like pra fortalecer Vocês estão ligados, né? Galera, eu vou ali tomar meu banho Daqui a pouco eu volto aí Lava cabelo, sabe? Fica cheirosinha Não tem nada melhor do que isso, entendeu? Um banhozinho E daqui a pouco eu volto aí, beleza? Olha aí, vai ser bem rapidinho Na hora que você piscar, já estou de volta Ó, no 3, hein? 1, 2, 3 Gente, eu já comecei aqui a me maquiar, olha Olha quem chegou aqui na minha casa Beatriz Luna Tô triste porque eu não tenho cílios portiços Não tenho cola Mas eu vou terminar aqui de passar minha maquiagem Oi, gatinha Galera, eu já vesti a minha roupa Já tô quase pronta Falta só dar mais uma retocada aqui na maquiagem Porque eu sou um batom, sabe? E, gente, tô com medo de não conseguir entrar Mas eu vou, não vou, Bia Vai Eu vou conseguir, vou Eu sei que você está desejando que eu entre Galera, tô saindo de casa agora A Bia vai pro caminho dela, eu vou ir pro meu Gente, antes de eu sair a Bia tava tirando foto minha, né? Porque ela é minha fotógrafa Deixa eu pegar uma maquiagem Fotógrafa oficial, não recebo isso Gente, eu já peguei com um ônibus Aí eu tô com medo, gente Eu tô sozinha pro Mineirão Mas beleza Agora que eu vou gravar a festa Gente, a mãe me acabou de ligar Ela tá mó de boca comigo Já estranhei Deixa eu olhar as horas, mano Já são quatro horas Já era pra eu estar lá duas horas Já são quatro, mano Gente, cheguei aqui no Mineirão Agora você tem que achar onde, né? Que eu entro Não, tá a mãe da fila Nós vamos lá que vai dar certo Gente, eu tô lá Gente, eu tô com medo Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu entrei Eu entrei Eu não vou entrar Meu, que francou, gente Francou E tipo, foi mó de boa, assim Gente, eu ganhei o meu ingresso Eu vou beber, tipo, de graça Que não vai me dar o pós Porque aqui é de geração saúde, né? Estou desenvolvendo Lúmero e Lúmero Uma silveira Lúmero e Lúmero Indo de mim, soltor Mas o amor Fareiro Tô guerreiro Tô soltor Deixa o meu favor Hoje, a minha companhia Uma coisa melhor do que eu faço Depois Eu vou melhorar na pôr Aira Eu vim aqui pra tirar uma pôr A gente boleira Gente, minha mãe quer buscar meia-noite. Vamos embora meia-noite? Tá bom, não, a não ser que eu sou a casa, meia-noite. E, gente, eu falei que eu ia pedir alguém pra tirar foto pra mim, repeti, e eu tô sozinha. Só vou falar isso o tempo todo, eu tô sozinha, mano. Mas tá bom. Eu tava nessa parte aqui de cima, ó. Nessa parte dá pra ver grande parte de baixo, mas eu vou descer agora. Gente, já encontrei uma pessoa pra me explicar aqui, olha. Quando você não sabe cantar música, então, durante essa situação. Mas, estamos aqui, né? Gente, eu fiz amizade com uma mulher. Porque aqui todo mundo é mulher, né? Eu vim tipo assim, todo mundo demais. Gente, vou usar um banheiro em água. Ui! Gente, derramaram o bebê deles. Derramaram o brama em mim, mano. Duas vezes. Não foi nenhuma, véi. Foi duas vezes. Eu vim tipo assim, tudo bem. Não foi nenhuma, véi. Fui entrar no banheiro, o banheiro está todo cagado, todo cagado. As pessoas são muito porcas, as pessoas são muito porcas. Agora vai entrar no canal o Jô. Gente, o vídeo camarote é muito melhor, eu venho muito tempo. Eu não sei quem não está essa, mas como que nós estamos aqui no Jô? A gente está todo mundo letting go. O sorte é que eu encontrei ela, mas é sério, o salvo. Sério, estava só uma filha. Ela só de Massaiola, agora eu encontro essa negrinha aqui. Olha, nós estamos fechados agora agora. Ah, bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você chegou, uma cantadinha, mas estava linda, minha boca acabou. Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom. A nossa não merece nasceu. E aí, eu te vejo pronto. Hoje eu te vejo pronto. Eu já vou te ver. É muito prazer. Ei, tá na gaiola. Ei, senta no me de volta. Ei, tá na gaiola. Ei, sempre que você gostar. Eu te deixei. Eu te levo. Toma, 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 toma. Caralho. Vamos pra Gaiola, que tá tudo bom E o adivininho da regola pra mim é o que é o que é assim Como evocador Cristo, cita, 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 cita Se vocês querem gostando do vídeo, vai deixando mais Se inscreve no canal, se você vai gravando Canto Cristo, cita, 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 cita Nossa boca deixou, apanhou, foi, 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 foi A minha liga, o meu mundo, a minha vida Se sente de ser, quer sair da minha vida Eu me mudo pra voar, e a gente continua Mano, na música que eu queria cantar, eu não cantei Não, então Se eu não queria, eu não fazia a falta que fazia Gente, eu queria teclar nessa música, mas eu não consegui Porque o cara me puxou pra dançar e eu não sei porque eu vou dançar Gente, eu amei conhecê-la Você vê, agora vi uma sorpresa pesada Mas vamos juntar todos os casados e as casadas Foi o que eu gastei Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa Cuida essa dor Tem um menino de gente correndo nessa música Sabe aquele amor que se multiplica Eu nunca sonhou, venço na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter o lado da vida é maravilha Agora a gente diz que ele vai pra começar O que tá que ele perdeu Naquela boca O que tá que ele vai cantar, ele vai cantar Papá, papá, papá Papá, papá Lançava o caralho pra ser demônio Mas eu vou dormir E aí, eu tô sonando pra caralho Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir É, que é isso? Vou comer o dobra Você já estava de bom Quem vai pedir mais essa? Até tudo hosa, mas você só me ensina Ê, ô, ô Gente, eu tô cansado Gente, eu tô cansado Obrigada! Isso eu não tô! Gente, eu tô aqui agora, em frente ao posto, esperando a minha mãe. Olha quem tá aqui! Gostinha! Gente, tô com a perna quebrada de dúvida. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Ontem, tipo, eu tava tão cansada, gente, que eu não consegui finalizar o vídeo. Mas, gente, eu só queria falar que, tipo assim, que pra mim foi muito bom esse show. Foi um dos melhores que eu já fui. Tipo, eu vi lá a gente falando que não gostou, mas eu gostei. Pra mim, tipo, maluco, carai, velho. Vocês viram que eu fui sozinha e lá eu encontrei pessoas, né? Fiz amizade. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu aprendi nesse rolê. Nunca, nunca, nunca deixe de fazer alguma coisa ou deixe de ir em um lugar por não ter companhia, velho. Por você estar sozinha. A sua melhor companhia é você mesmo, velho. Tipo, não tem essa. Ai, eu não tenho companhia. Ai, eu vou ficar sozinha. Mano, não tem essa, velho. E eu fui, gente, e eu gostei muito, muito mesmo. Na pista, tipo, lá na área VIP, vai pessoas mais novas, né? Agora, no camarote, vai pessoas mais velhas. Tipo, você não vê, tipo, aquele povo novo e tal. Então, tipo, velho, eu gostei pra caralho, mano. Foi, tipo, muito bom. E, gente, no final, eles, tipo, tava revistando lá, sabe? Tipo, um lado era mulher, o outro era homem e eles estavam revistando pra poder sair. Só que, tipo, mano, foi uma revista mó, tipo, aleatória, fraga. Falaram que, tipo, por ter muitos roupos de celular. Mas, especialmente eu, velho, eu não vi, tipo, ninguém passando assim do meu lado com, tipo, aquela cara, tipo, ai, eu vou te assaltar, sabe? Não, velho. Tipo, era todo mundo mó suavão, assim. Todo mundo curtindo, bebendo, fragançando, velho. Mas, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like e me segue lá no meu Instagram, gente. Ingrid__paulino111, me segue lá. E, galera, até o próximo vídeo!